E aí? O que você tá achando desse seu cenário? Gente, primeiro assim, olha esse cenário. Não, por favor. Ok, vamos fazer um ensaio geral, gente? Vamos, ensaio geral. Gente, é muito legal porque esse comercial de TV em especial vai contar sobre a minha história como empreendedora. E eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tô nervosa. Mas aqui a gente tá na parte de figurino. Então a gente prova várias roupas e é isso, olha. Tem que ter mixa, né, gente? Ah, trouxe tudo. Eu te perguntei ontem, porque você sabe qual é a cena? Sei. Que é um shooting da mixa. É, a gente tem que ter mixa. É. Na verdade, eu comecei a me relacionar com o BTG quando eu comecei a querer investir meu dinheiro. E desde então nunca mais larguei, que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu uso muito o aplicativo, dá pra ver os seus rendimentos, aonde que você alocou o seu dinheiro. E você aprende também um pouco. Então o aplicativo também, ele me dá essa direção pra onde estão os meus investimentos. Imagina, eu acordei assim e eu não tô maquiada, gente. Que isso? Nada, ó. Só tá passando um blush. Só um pozinho.